Música Olá, meu nome é Ney Herman, muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Opinião, o seu programa de debates e entrevistas aqui na TV Vila Velha, cada vez mais a TV que a nossa gente vê. Hoje nós vamos falar sobre as vantagens de um aeroporto. Comigo no estúdio da TV Vila Velha está o senhor Eros de Freitas, que é diretor da Fundação Municipal de Turismo. Senhor Eros, muito obrigado pela presença hoje aqui. Obrigado a você, Ney, pelo convite. Agradeço principalmente a você que está nos assistindo. Fique conosco, voltamos em instantes. Programa Opinião. Apoio. Supermercados Toseto, bem mais que um supermercado. Plana Turismo. Roteiros que te refazem. Eletrocometa. Qualidade e experiência. Juca Peneus. Sempre ao seu lado. Estamos de volta com o programa Opinião. Este é o segundo bloco. O tema de hoje, as vantagens de um aeroporto. Comigo no estúdio está o diretor da Fundação Municipal de Turismo, Eros de Freitas. Diretor, muito se fala que os hotéis da cidade vivem do turismo de negócios. Basicamente, embora a palavra turismo esteja embutida nesse processo, a verdade é que negócios fazem parte da essência de Ponta Grossa desde a sua origem. Então, ponto de parada de tropeiros, o encontro do caminho de Viamão como caminho das missões, na hora de levar os moares até Sorocaba. E os moares eram os animais de carga essenciais para a economia do Brasil, colônia principalmente. Mas um processo que continua depois durante o Brasil Império e um pedacinho da República. Embora a ferrovia daí já tivesse um papel mais destacado. A cidade cresceu em função disso. Agora, nessa semana que passou, finalmente, depois de 40 anos tentando resolver o problema, o aeroporto Santana passa a funcionar com voos comerciais dentro de todas as normas que a ANAC, e não são poucas as normas da ANAC, que a ANAC exige. Agora, para que as pessoas que estão em casa possam nos entender, vamos começar pela temática geral e vamos destrinchar. Quais são as principais vantagens de se ter um aeroporto numa cidade como a nossa, que tem 220 mil eleitores, 340 mil habitantes? Na realidade, o modal de transporte aéreo é uma coisa que não tem como a gente esquecer. Simplesmente não ter e achar que isso é normal para uma cidade com essas características que você acabou de dizer. O mundo hoje corre muito rápido. A necessidade das informações são muito grandes. Parte das coisas você resolve via internet, mas parte das coisas você ainda precisa da presença humana. E dentro desse contexto de industrialização que a cidade está vivendo, essas indústrias que estão estabelecidas hoje, embora com alta tecnologia, ainda demandam muito de mão de obra. E às vezes essa mão de obra vem de outros países. E isso faz com que tudo aconteça muito mais rápido do que acontece até o aeroporto, ou nesses dias que a gente viveu de 2003 até aqui, sem os voos regulares. Então, se você for analisar a existência de um aeroporto com voos rotineiros, diários, principalmente fazendo conexão Viracop-SP, via rodoviário que existe esse serviço de transbordo, eu acho que facilita a vida de todo mundo. Não só você pensando na questão das indústrias, mas você pensando no cidadão comum, que às vezes tem necessidade de resolver situações fora daqui, até mesmo questão de saúde. Você tem a possibilidade de você realizar eventos e contar com a presença de pessoas vindas de origens, que antigamente era quase, não digo impossível, mas a pessoa pensava duas vezes antes de vir. Então, a presença de pessoas participando desse evento, seja palestrante, sejam eles congressistas mesmo, pessoas que vêm participar do evento. Então, eu não vejo como a gente viver nesse contexto onde o turismo de negócio, quando a gente fala turismo de negócio, é porque toda pessoa que vem e passa 24 horas na cidade, que usufrui do sistema de hotelaria, de restaurante, ela é considerada um turista. Então, você tem o turismo de negócio, você tem o turismo de médico, você tem o turismo religioso, quando alguma pessoa vem para participar de um evento religioso, quer dizer, então, o turismo, na realidade, hoje é uma condição para toda e qualquer pessoa que esteja na cidade durante um período mínimo de 24 horas. Então, quando a gente pensa isso, pensa em Panta Grossa, que tem toda essa facilidade de acesso, a única que não tinha era a questão do aeroporto. Então, hoje nós estamos, assim, numa situação que eu acho, e tenho certeza disso, a gente já vem acompanhando o processo de crescimento da cidade, industrialização, e isso só vem fomentar mais ainda, vai facilitar a vida de todo mundo. A gente fala de emprego na indústria ou até mesmo no agronegócio, olha isso, boa parte das indústrias que estão se instalando na cidade são ligadas ao agronegócio, as duas cervejarias, por exemplo, fazem parte do agronegócio. A Madeiro faz parte do agronegócio, então é sempre bom lembrar disso. São empresas cujos executivos não podem perder tempo. Eu me lembro, muitos anos atrás, conversando com um coordenador de jornalismo da Rede Paranaense, falecido já, Rubens Ávila, ele não gostava muito de aviões e foi de ônibus para o Rio de Janeiro. E quando ele chegou lá, os chefes dele literalmente o recriminaram, dizendo, nós não pagamos você para fazer turismo. Ou seja, a dinâmica já naquele tempo era muito rápida. Então não havia tempo a perder. Em vez de quatro, cinco horas no ônibus, uma hora de voo, não há como comparar. Seguramente. E tempo é dinheiro. É nesse contexto que eu acho, porque a partir do momento que a cidade atrai empresas do porte, da tecnologia, e não só a Ponta Grossa, a gente se refere a Ponta Grossa, mas já imaginando as cidades ao nosso redor, como Carambeí, como Casco, como Piraí, como Jaguaraí, Palmeira e outras tantas, enfim, que também vão se beneficiar enormemente do funcionamento do aeroporto. Porque nós temos uma necessidade muito grande de relacionamento com cidades maiores, como São Paulo, Rio de Janeiro, onde decisões de empresas são tomadas nesses locais. E, às vezes, a reunião para decisão de uma situação que vai acontecer aqui é tomada em uma cidade como São Paulo, por exemplo. Então, não tem como a gente imaginar que a gente precise viajar, mesmo você tendo que sair de Ponta Grossa uma hora antes, você tem duas horas de viagem, você já está comprometendo três horas, mais a hora de voo de Curitiba a São Paulo. Então, você vai imaginar que essa viagem vai levar quatro, cinco horas, entre tudo. E você imaginar que hoje você vai levar só uma hora, porque você vai chegar de Ponta Grossa, vai chegar em Campinas, Campinas tem esse serviço, 130 quilômetros, pista dupla, não tem serra, ou seja, a viagem é bastante rápida, você leva mais uma hora, então você tem lá duas horas, duas horas e meia. Quer dizer, você ainda tem um ganho de perto de duas horas a três horas, saindo de Ponta Grossa. Isso comparando com o Afonso Pena em Curitiba. Lógico, evidente. Que, aliás, nem fica em Curitiba, fica em São José dos Piais. São José dos Piais, faça-se a correção. Exatamente, embora seja conhecido como o Aeroporto Internacional de Curitiba. O que me chama a atenção, além da economia de tempo, dentro desse campo empresarial, a rapidez de decisão. Como foi dito, algumas reuniões não podem ser resolvidas por Skype. Sim. O olho no olho, ele precisa, ele precisa ser levado a sério, e as pessoas necessitam da presença física para assinatura de documentos, para as negociações. Para a série de situações. Exatamente, você não, vamos falar da DAF Caminhões, por exemplo, você não vai montar uma concessionária da DAF sem vir visitar a fábrica e passar pelo treinamento que a fábrica oferece. A fábrica não correria esse risco, não é que você não correria esse risco. E aí eu cito apenas a DAF, sem falar das demais empresas. E quando a gente fala desses executivos que estão viajando com rapidez, a gente fala também dos aeroportos de São Paulo, Campinas tem um fluxo de aviões mais livre do que, por exemplo, Congonhas ou Guarulhos, que estão saturados. Congonhas está saturado e Guarulhos está saturado. E segundo o comandante Clayton Hammer, da Phoenix Airport Management, que é a empresa que ganhou licitação para administrar o aeroporto de Ponta Grossa, o fluxo de veículos é tão intenso que o trajeto de ônibus de Campinas para São Paulo é mais rápido do que, às vezes, sair de Congonhas, de táxi até o centro de São Paulo. Seguramente. Essa é uma experiência que eu já tive particularmente. E realmente, passamos praticamente uma hora e meia, quase duas horas, dentro do táxi para chegar em Congonhas. Então, é um tempo que realmente é bastante grande. Mas, Ney, outro aspecto que eu acho que a gente tem que avaliar também, com o crescimento do interior do Brasil, com o desenvolvimento acontecendo, com a descentralização das indústrias, enfim, com a criação de polos, como a gente tem aqui em Pato Branco, por exemplo, o polo de tecnologia que está acontecendo em outros estados. Eu acho muito interessante essa nossa possibilidade de Campinas, porque Campinas nos leva para qualquer lugar do Brasil. em voos regionais. Então, quando a gente fala, logicamente, se fala São Paulo ou São Paulo capital, como a maior cidade da América Latina, onde, a princípio, você resolveria, resolve tudo. Mas eu digo, o próprio tráfego que você pode, que te permite você sair daqui, visitar um parente no Mato Grosso, no interior de Goiás, ir pescar no Amazonas, enfim, é quase que uma liberdade, é quase que uma independência que a gente tem, efetivamente, de passar por São Paulo. O aeroporto é menor, mas é um polo de voos regionais, e dali você vai para o Brasil todo, em companhias regionais, às vezes até com um custo bem mais interessante do ticket da passagem. Enfim, é uma série de situações que beneficia, e a gente está imaginando, sairmos de Ponta Grossa. E, ao contrário, é verdadeiro. Então, o pessoal do agronegócio, por exemplo, que tem seus negócios no Mato Grosso, que tem seus negócios na Bahia, que tem seus negócios no Pará, enfim, hoje tem a possibilidade, em Rondônia, hoje tem a possibilidade, por exemplo, de fazer uma viagem hiper rápida, fazendo conexão em Campinas para qualquer lugar do Brasil. E, como eu disse para você, isso é verdadeiro, lógico, que é a nossa expectativa. No passado, o aeroporto de Santana já teve um momento de funcionamento interessante, onde chegava a receber 150, 200, 300 pessoas dia, lá na década de 50, no final da década de 50, ainda com a Companhia Real, se não me engano era esse o nome. Enfim, e tudo isso, na realidade, nós estamos retomando essa situação. A opção, por exemplo, de voos menores, que, porventura, em Curitiba, não consigam aterrissar, que fazem opção por Joinville, Ponta Grossa, é muito mais interessante. Sim, lógico. Porque a nossa ligação para Curitiba, normalmente, é mais rápida do que de Joinville para Curitiba. Até porque de Joinville para Curitiba tem a serra. Você tem toda a serra para subir, você tem sempre, você tem uma neblina. Infelizmente, quando acontecem os acidentes, são acidentes de grande monta. Às vezes, fica três, quatro horas parado na estrada, e todo mundo já passou por isso, viajando para lá, um feriado, ainda para a praia, enfim. Então, aí eu estou entrando só numa situação que eu digo que nós temos, o aeroporto Santana oferece uma série de vantagens, tecnicamente, embora não seja a minha área. Mas eu volto já no meu assunto principal, que é a questão do turismo, que é a questão da estrada de pessoas, a chegada e a saída de pessoas em Ponta Grossa. É fantástico isso, porque agora mesmo no final de semana, a gente vai estar realizando um evento que ele é, estamos apoiando um evento que vai ser realizado, que ele é uma edição brasileira, ele acontece em 42 países. E no Brasil são nove edições, e a última edição dele é em Ponta Grossa. Então, Ponta Grossa é o último evento, a última etapa acontecendo no Brasil. Então, atletas do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e de outros países do Mercosul, que têm interesse em participar e é um evento grande, Ponta Grossa é uma das grandes alternativas, quem sabe é a última dele poder participar desse evento. Então, se veja, quem participou, desde Fernando de Noronha, eu estou agora voltando para outra situação, o atleta que participou dessas nove etapas e vai terminar em Ponta Grossa, que está correndo atrás do ranking, o que ele faz? Onde tem a prova, ele tem que ir para rankear. Essa prova já foi realizada em Fernando de Noronha. Foi realizada um mês passado em Tiradentes, com 5 mil atletas. Que modalidade que é? É um evento off-road, são oito provas, todas off-road, inclusive uma maratona off-road, inédita. 42 quilômetros no campo mesmo e tal. Então, você veja a importância disso, porque muita gente que tem como hobby, ou mesmo profissionalmente pratica esse tipo de esporte, ele tem uma situação assim que ele tem que ficar imaginando que ele vai chegar em Curitiba, às vezes do norte, do nordeste do país, ele não conhece, ele vai chegar em Curitiba, de Curitiba, ele vai ter que se deslocar. Isso tudo cria uma certa insegurança, ou um desconforto, porque se ele chegasse e dissesse, não, de Campinas eu vou a Ponta Grossa, pronto, ele estava no local do evento. Muito mais fácil, muito mais rápido, economizando o tempo de viagem, e quem sabe custos de tique de passagem. Então, para o turismo, de uma forma geral, de uma forma geral, é muito importante. E o interior do estado de São Paulo sempre foi muito importante, porque também é o interior, onde nós temos, quem sabe, as maiores rendas per capita, nós temos já no hábito do paulistano, principalmente, a viagem de feriado, de final de semana, e isso abre porta para nós, vendemos isso, através da própria companhia até. Então, para nós é uma porta que se abre, começando praticamente tudo de novo, porque agora nós podemos trabalhar um público completamente diferente. É porque são dois aspectos, como o senhor disse, bem distintos. Uma coisa é você ter negócios em São Paulo, aí vamos falar direto de São Paulo, que existe a cidade de São Paulo que conecta o Brasil com o mundo e o resto do país. E algumas pessoas podem achar que eu estou exagerando nisso, mas não, só entrando em São Paulo e vivendo em São Paulo para entender que São Paulo é São Paulo e o resto do Brasil é o resto do Brasil. É outra dinâmica, são outros valores aí praticados, é uma economia internacional que passa pela Avenida Paulista e por outros bairros, obviamente. Mas eu conheço empresários de outros estados e até aqui, de Ponta Grossa, que tem escritório na Paulista, mas trabalha em outra cidade. Porque se não tiver o escritório em São Paulo, não consegue clientes. É uma coisa muito interessante. Então, é só para que as pessoas compreendam a importância de São Paulo dentro desse contexto. São Paulo é um mundo, simplificando. E o caminho de volta também é interessante. No aeroporto Afonso Pena foi feito um levantamento, tem pelo menos 130 pessoas dia da região dos Campos Gerais, a maioria de Ponta Grossa, indo para São Paulo. Ou seja, nós temos voos aí com 70 passageiros. Teoricamente, é para ter fluxo diário de no mínimo 50 pessoas, levando então esse avião e a empresa a ter lucro. Porque ninguém vem para cá de bonito. A empresa vem para cá para obter lucro. É fundamental também, eu acredito, é sensibilizar essas pessoas para usarem a aeronave. A gente já vai chegar nos voos que vêm para cá. Que daí é a questão mais do turismo, propriamente dito. Mas nós precisamos sensibilizar as pessoas que usam o serviço de que, em primeiro lugar, o ATR é um avião confortável, a Azul é uma empresa respeitada, segura. Sem sabedoria. E que o serviço precisa ser utilizado para que se torne frequente e até o número de voos aumente, não é isso? É, seguramente. Eu acho que, alguns anos atrás, até podia discutir custo. Ah, custo ônibus, custo... Mas hoje não cabe isso. Eu acho que o principal, como em tudo, a parte mais sensível das pessoas ainda continua sendo o bolso. Eu acho que o apelo, o custo, hoje, benefício, a rapidez, isso tudo vai se transformar em conforto para você. Quer dizer, antigamente, a pessoa que optava por fazer uma linha rodoviária, usar um veículo rodoviário, ela sabia que, inevitavelmente, ela teria que pernoitar ou, então, utilizar depois um ônibus, um outro tipo de ônibus à noite, que seria um ônibus leito, com uma taxa já maior e tal, e que iria comprometer pelo menos uns dois dias nesse processo. O dia que você foi trabalhar, o dia que você se preparou, o dia que você foi trabalhar, ou seja lá o que for que você foi fazer, e o dia que você voltou, a noite que você se desgastou. Isso hoje não tem mais. Eu não consigo entender mais como é que é essa coisa de você, em uma hora, 45 minutos, você está no teu destino, enfim, o quanto isso se transforma em termos de conforto, de desgaste, menos. Quanto tempo você consegue ficar hoje longe dos contatos das mídias sociais? Coisa que, se você for optar pelo transporte rodoviário, ainda em alguns momentos, ônibus, veículos, algumas coisas, alguns destinos, você tem. Mas, fora disso, como é que você se imagina ficar cinco horas, quatro horas longe daquilo? Não porque você esteja conversando, trocando arquivos ou qualquer coisa assim, mas você está trabalhando, utilizando efetivamente. E outros aplicativos. Então, isso já é uma situação que já é positiva por si só. Então, eu não vejo, assim, nada, eu não vejo nenhum argumento contrário. Eu acho que basta iniciar as atividades. Outra experiência também que existia era o medo das pessoas viajarem de avião. Porque era uma coisa muito distante, era uma coisa que acontecia por um determinado nível de pessoas que tinha poder aquisitivo para isso. E hoje não. Hoje as pessoas perderam o medo de viajar porque passaram a usar o avião. Diga-se, passagem, no fator custo, dependendo da promoção que a empresa faça, é mais barato do que de ônibus leito. Imagino que hoje sim. Imagino que hoje sim. Agora, Ney, sempre a gente vai ter que pensar assim, existem várias situações. Um modal não interfere no outro. Eu acho que o avião vem, vai facilitar a vida de todo mundo, de muita gente, daqueles que precisam. O transporte rodoviário vai continuar existindo porque existem uma série de fatores, existem uma série de situações que fazem com que a pessoa faça opção pelo transporte rodoviário. Enfim. Mas, de uma forma geral, eu acho que aquelas pessoas que têm a necessidade, que têm hora para chegar e hora para sair, elas fazem a opção pelo método mais rápido, lógico. Dentro, ainda, dessa lógica de pessoas indo ao principal polo consumidor do país, nós temos também as variantes. A gente falou do hub, que é a campanha, ou seja, do ponto de conexão com outros locais do país. Muitas vezes, você vai a São Paulo, fecha o negócio, e você tem que ir a outra praça, como se diz comercialmente, a outro local logo na sequência. E, dentro dessa cadeia, você tem a possibilidade de pegar, se você não quiser ficar em Campinas, você pode pegar outro voo em Congonhas, porque você já vai ter, dali, qualquer possibilidade de deslocamento, mas o retorno fica muito mais tranquilo, porque daí você desce para Campinas e vem para cá. Então, a Conexão, e a Azul é uma empresa caracterizada por voos regionais, mas tem voos internacionais também. E nós temos, dentro desses aeroportos próximos, também voos internacionais, que são muito interessantes. Então, a conexão para negócios acaba sendo perfeita. Digamos que o presidente da GSS, uma empresa norte-americana que abriu aqui, queira ver como é que está a unidade de Ponta Grossa para ver se ele realmente conclui os investimentos aqui. O barracão é alugado, ele pode retirar o maquinário, a hora que ele bem entender. Mas, digamos que ele faça os investimentos que precisa fazer aqui. Dentro disso, pega um avião, vem até São Paulo, algo razoavelmente simples. São Paulo, eu falo Campinas, mas pode ser, enfim, vem a Ponta Grossa, o quê? Com dois, três voos no máximo, extremamente confortável, ele verificou a empresa, porque não adianta. O olho do dono sempre é fundamental, ou no mínimo de alguém de confiança. E isso facilita muito essa esfera de negócios. Pelo menos, essa é a sensação que eu tenho. Daí algumas pessoas que estão me ouvindo, bom, mas você só está falando dos executivos. Não, esse é o X da questão, por isso que eu queria aproveitar ainda mais esse campo de negócios. Nós estamos falando de geração de empregos. Exato. Porque são os executivos, a função de um executivo é facilitar a vida de todos dentro da empresa. A função de um executivo é aquilo que permite a empresa funcionar e gerar empregos. Nesse aspecto, veja, nós temos uma empresa que está há muito tempo em Ponta Grossa, que a sede dela não é São Paulo. É um monte maior. Quer dizer, então, quando a gente fala, a gente não imagina que tudo emane de São Paulo. Existem outras tantas empresas que farão, que já fizeram opção por Ponta Grossa e pela região, e que farão no futuro em função dessa facilidade. O mesmo processo de industrialização que a gente vê acontecendo em Ponta Grossa, em função da cidade industrial de Curitiba estar, vamos usar o termo, estrangulada, e está migrando para cá, isso também aconteceu em Campinas no passado. A gente já falou isso em outras vezes. Campinas tem a mesma vocação que Ponta Grossa tem para o estado do Paraná, Campinas tem para o estado de São Paulo, levando em consideração distância, a entrada do interior, segundo polo industrial, cidade universitária. Quer dizer, nós temos muitas semelhanças. Mas o que eu chamo a atenção é justamente para esse momento onde acontece a descentralização da industrialização, da centro de decisões de grandes grupos, de grandes conglomerados, que vão para o interior, e você começa a imaginar que a gente começa a ter uma relação com o interior do resto do Brasil. Apesar de São Paulo ter toda essa característica que você acabou de dizer, é um país dentro de um outro país, aliás, é um país maior do que muitos países, mas também esse processo começa a acontecer. Então, você começa a conhecer pessoas que moram no interior e que viajam diariamente para uma outra cidade para trabalhar e que fazem essa opção por questão de qualidade de vida. Então, você pode pensar que você pode estar trabalhando em Ponta Grossa, você ser de uma cidade, ou da grande São Paulo, de uma cidade próxima a São Paulo, mas você pode vir a Ponta Grossa, trabalhar em Ponta Grossa, ou seja, você está trazendo uma mão de obra diferenciada, capacitada, muitas vezes, mas oferecendo em conta partida a tranquilidade que se ele precisar voltar para a casa dele, para atender problemas familiares, ele tem essa possibilidade. E o contrário também é verdade. E o contrário é a mesma coisa. Nós podemos exportar a nossa mão de obra, nós podemos, o que é mais importante, nós podemos exportar a nossa expertise, aquela que foi criada durante todo o tempo que, por exemplo, houve na Nova Rússia, que foi essa tecnologia, vamos dizer assim, essa qualidade, essa capacitação de se trabalhar com veículos movidos a diesel. Nós temos todo o nosso parque fabril criado em cima da moagem de soja, que foi um referencial. Nós temos Castrolanda, hoje como referencial de produção de leite no Brasil. Então, nós também temos muita coisa para vender. Quem sabe esse também seja a oportunidade de começar a se revelar profissionais e pessoas aqui em Ponta Grossa e em outros lugares. Eu acho isso fantástico. Eu não vejo assim, eu não consigo isolar a ideia dos benefícios do aeroporto para determinada situação. É uma atrás da outra. É uma sequência de coisas que vai acontecer, que a gente vai passar a viver, mesmo também se você for levar em consideração só o que precisa para que esse aeroporto passe a funcionar regularmente, já é uma situação positiva, porque já está criando mão de obra, já está exigindo capacitação, qualificação de pessoas que amanhã ou depois podem sair de Ponta Grossa e trabalhar em outras companhias, em outros aeroportos. Quer dizer, a facilidade do aeroporto não tem, é incomensurável, julgo eu. Obrigado pela participação nesse bloco, senhor Nero de Freitas. Voltamos em instantes com o programa Opinião. Fique conosco. Olá, estamos de volta com o terceiro bloco do programa Opinião. O tema de hoje, as vantagens de um aeroporto. Comigo no estúdio está o diretor da Fundação Municipal de Turismo, Eros de Freitas. Nós falamos sobre negócios no bloco anterior. Basicamente, a vantagem que se tem em economia de tempo e, às vezes, dependendo da promoção da empresa, até a economia de dinheiro em relação, por exemplo, a um ônibus leito. Embora um modal não interfira no outro, ou seja, nós continuaremos tendo as linhas terrestres, indo para São Paulo, e teremos uma demanda, eu acredito, crescente por voos para São Paulo, nesse caso específico Campinas, e depois de ônibus até São Paulo, lembrando que são 130 quilômetros em pista dupla sem serra. Então, é um trajeto razoavelmente rápido, lembrando que São Paulo tem um trânsito muito conturbado, apesar de todas as obras que foram feitas nesses últimos 20 anos, e, às vezes, para você ir de Congonhas, que é no centro da cidade ali, ou seja, perto do centro, até um determinado ponto da cidade de São Paulo, você leva de táxi, às vezes, uma hora e meia. Feita essa observação, eu quero me focar agora nesse terceiro bloco, na vinda. A gente falou muito mais na ida para São Paulo, outros destinos, além de São Paulo, porque, lógico, através de Campinas, detentura de um aeroporto que não está estrangulado, saturado, Congonhas está saturado, Guarulhos está saturado, Campinas não está com sua capacidade saturada, e, automaticamente, isso facilita muito o volume de voos e de integração regional. Então, podemos ir para qualquer lugar do país, sem grandes dificuldades. Existem destinos, como o senhor mesmo falou, de uma grande empresa de Ponta Grossa, cuja sede é em Montemor, interior de São Paulo. Mas existem outras empresas com essa mesma característica. E também empresas cuja sede é em Ponta Grossa, como a DAF Caminhões. Então, enfim, para a questão dos negócios, que são fundamentais para a geração de emprego e renda, que é um outro aspecto, o aeroporto é um facilitador sem tamanho. Só vantagens. Vamos falar de turismo agora. Eu quero deixar de lado um pouquinho o turismo de negócios, que a gente abordou no bloco anterior, e falar sobre a potencialidade dessa região. Então, nós temos, dentro da nossa região, um raio de 100 quilômetros, Prudentópolis, com suas cachoeiras maravilhosas. Castro, com toda a sua história, e Tibagi também. Entre Tibagi e Castro, o Cânion Guartelá, que é o sexto maior cânion do Brasil. Em diga de passagem, do meu ponto de vista, um dos mais bonitos. A beleza cênica do Guartelá é incomparável. Temos, dentro ainda do turismo de aventuras, o próprio rio Iapó, dentro do Cânion Guartelá, cujo o processo para aventureiros que gostam de rafting é preciso ter coragem para passar por ali. É interessantíssimo, para dizer o mínimo. Também, em Ponta Grossa, temos o turismo de contemplação, através de maravilhas como Vila Velha. Em Tibagi, numa RPPN, numa Reserva Particular do Patrimônio Natural, RPPN, isso, Reserva Particular do Patrimônio Natural, temos Itaitiba, não me engano esse é o nome, da fazenda da família Arnt, onde temos um cenário muito próximo de Vila Velha. Maravilhas que estão, assim, sedentas, esperando os turistas. Temos um dos melhores carnavais do interior do Brasil, de novo, Tibagi. Temos toda a colonização holandesa, que é muito característica. Enfim, temos rotas culturais que foram criadas por especialistas em turismo já há muito tempo atrás, inclusive focada no tropeerismo. Sim. Agora, essas rotas passam a ser comercialmente viáveis. Perfeito. Não é isso? Nós iniciamos num outro momento na questão do turismo, porque dentro de tudo isso que a gente falou até aqui, a respeito de tempo, a nossa região é uma região que você tem muito o que fazer, o que conhecer. Porém, quem sabe as pessoas não tenham todo esse tempo. E você, fazendo uma estada de três dias de um final de semana, uma sexta, um sábado e um domingo, você já consegue conhecer bastante coisa e viver algumas experiências. Então, é em cima dessa possibilidade que a gente hoje começa a trabalhar. Hoje é muito mais viável você ter um receptivo, como a gente não teve ou tivemos algumas tentativas no passado, de ter um receptivo que te programe, você ter uma empresa que venda essa possibilidade de você conhecer, ou seja, fazer o turismo da forma profissional que vem sendo feito no mundo de uma forma geral. e o Brasil aprendeu a fazer isso agora há pouco tempo. Então, as mesmas belezas cênicas que antigamente você imaginava uma viagem que você teria que fazer de quatro, três, quatro, cinco horas para você chegar, hoje a gente está falando que a pessoa pode chegar e aproveitar. Tira uma hora de voo, tal, duas, e aí você ainda sobra duas horas, três horas. Então, o tempo volta a ser fundamental nisso, volta a ser o grande ganho. Então, hoje nós podemos credenciar a Ponta Grossa a ser um destino de turismo de final de semana. Volto a dizer para você, nós temos o interior rico de São Paulo, em volta de Campinas. Então, nós temos que usar da estrutura da própria empresa que vai explorar esses voos, da Azul. Nós já fizemos, assim, contatos muito pequenos ainda, porque tudo estava acontecendo, mas agora, com o início dos voos, a gente já deve acelerar isso, que é a utilização de material de voo, por exemplo. Publicações que circulam, de revistas de voo, dos próprios pontos de venda de passagem da Azul. Ou seja, nós ganhamos um grande parceiro comercial, na realidade. Porque eles têm interesse em fazer com que as pessoas utilizem os voos. E nós temos interesse que essas pessoas venham para a Ponta Grossa. Então, nós ganhamos um parceiro enorme para fazer com que o turismo de Ponta Grossa cresça. E cresça bastante. Nós temos hoje o Buraco do Padre como um atrativo natural, explorado pela empresa privada, adequado como qualquer outro atrativo do mundo. Com rotas indicativas, com estrutura de recepção, com sinalização, bilíngue. Ou seja, até um ano atrás, dois anos, nós não tínhamos isso. Com excelentes restaurantes, um trajeto. Entendeu? Nós não tínhamos o sítio Catavento, por exemplo, que é um restaurante que está ali na entrada do Buraco do Padre. Quer dizer, então você veja a mudança do cenário para a gente trabalhar a partir de, vamos dizer assim, eu tenho que falar de quando a gente chegou na fundação, quando a gente começou a trabalhar principalmente a questão do turismo rural, desenvolver algumas atividades, chamar a atenção para isso, mostrar para o proprietário das propriedades rurais que o turismo se faz, pode se fazer com um investimento relativamente baixo e com um retorno garantido. Hoje, a pessoa que sai de um grande centro, o turismo hoje, na realidade, virou uma experiência, é um momento de experiência. Ninguém vem mais para contemplar a única, exclusivamente. As pessoas vêm para interagir. Então, esse é um momento muito interessante, porque essa textura que você se referiu da nossa região com relação aos imigrantes, isso é uma coisa única. É uma coisa única. Qual outra região que você tem tão acentuada? Nós temos a Curitiba, a região de Curitiba, nós temos três etnias fortes dominantes lá, o alemão, o italiano e o polonês, e um pouco menos o ucraniano. Aqui nós temos, além disso, ainda nós vamos para o holandês, nós vamos para o alemão, nós vamos para os russos, nós vamos para os bocovinos. Quer dizer, a região é muito interessante. Talvez a gente não olhe, nós daqui já esteja tão acostumado com isso e não percebam, mas para quem vem de fora é muito interessante, porque tem uma textura muito diferenciada. Digamos que, eu não sei como é que a cooperativa Vitmar Sum vai lidar com isso, queijos finos. Uma tarde de queijos finos com bons vinhos, porque eles fabricam os queijos mais refinados que existem no mundo. Então, como um programa, por exemplo, dentro de um passeio de três dias, isso é ótimo. Castrolanda, com aquele moinho enorme, e você verificando o funcionamento daquele moinho, o museu histórico, o museu a céu aberto de Carambeí, que também é muito interessante, com as construções iniciais, como era a vida do migrante, que é um turismo cultural, e também gastronômico, porque o que existe ali dentro do Parque Histórico é fantástico. E a gente não pode esquecer que o turismo gastronômico, se bem explorado, atrai gente de todo o país. E o senhor é um especialista em turismo de eventos. Eu lembro do senhor promovendo eventos aqui que ficaram marcados na cidade. E agora, recentemente, a gente teve o encontro de fenemês, de caminhões antigos. É lógico que os caminhões têm que vir rodando. Mas digamos que alguém queira conhecer esses caminhões. Então, de novo, uma hora de São Paulo. Coincidentemente, esse ano, nós tivemos um participante que veio de helicóptero. De helicóptero. De helicóptero. Então, e o ano passado, aconteceu nesse mesmo evento, um senhor que veio do Canadá para a casa de um amigo em Curitiba para vir para Ponta Grossa para o evento. E eu conversei depois com ele, conversei com o senhor, amigo dele, e ele falou que a pessoa, esse amigo dele, é doente, aficionado pela marca Fenemia e fez isso mesmo. Eu falei, mas ele veio para o evento? Não, ele veio para o evento. Eu fui buscar ele no aeroporto. Nós vamos passar dois dias em Ponta Grossa e, quando sair daqui, ele vai pegar o voo, vai voltar lá para a cidade dele, que eu não sei. Mas, enfim, justamente é isso. Veja, hoje nós temos na cidade uma ferramenta para desenvolver o turismo de eventos. É uma lei que foi criada e regulamentada, foi criada pelo prefeito Marcelo Rangel em 2014 e foi regulamentada em 2015. Então, essa lei vai propiciar a cidade produzir e receber muito evento. Então, esse evento que eu te falei de aventura que está acontecendo agora, que está trazendo 1.500 atletas, fora os acompanhantes, já é beneficiária dessa lei. Na sequência, bom, só para encurtar, só para resumir, não encurtar, mas para resumir, começa agora com esse evento até o final do ano, nós temos mais 4 mil pessoas que vão chegar em Ponta Grossa participar de eventos. Esse primeiro evento, uma maratona off-road e os outros eventos seriam? Nós temos um evento que é do sindicato dos contabilistas do Paraná, que é o Jocopar. Nós temos um festival de dança, que é o Paradançar, que é um festival de dança para pessoas com deficiência. Nós tivemos, perdão, nós tivemos o da BO, agora que foi o Congresso de Odontologia, que também foi beneficiário. E tem mais um que eu estou esquecendo agora. Mas, de qualquer maneira, são eventos que atraem pessoas. Sim. E outra coisa, se você... A nossa pretensão é fazer com que Ponta Grossa se credencie a ser um polo realizador de eventos de esporte e de aventura. Além dos eventos técnicos. Aí é uma situação que a gente está mais do que pronto. Isso... Agora, nós temos que fazer com que a informação, que essa lei seja conhecida pelas associações, um exemplo, associação médica, pelos todos os sindicatos, pela associação dos engenheiros e dos arquitetos. Ah, perdão, agora que eu falei, eu lembrei. A Semana Tecnológica da UTF-PR, também beneficiada da lei. São mais de 600 pessoas envolvidas. Então, você veja, hoje nós com duas faculdades federais, com as... duas universidades federais, as estaduais, ou particulares, perdão, que são inúmeros em Ponta Grossa, com o número de cursos que a gente tem aqui em Ponta Grossa, sendo ministrado dentro dessas faculdades. Isso aí, nós já temos um campo para a realização de evento técnico, científico, enorme. Só dentro da Agroleite, por exemplo, que é em Castro, que não é em Ponta Grossa, mas o pessoal usaria o aeroporto, já é fantástico. O número de pessoas é fabuloso. E nada impede de se criar um evento a partir, por exemplo, do plantio direto na palha, que, embora não tenha sido criado aqui, foi disseminado a partir daqui. Hoje nós temos... que merecem aplausos. Nós temos pesquisadores, tanto dentro dessas... Vou falar das universidades, da Universidade Federal, da Estadual. Nós temos pesquisadores aí de renome. Nós já temos um trabalho feito com um professor da Universidade aqui do Departamento de Agronomia, que é reconhecido praticamente no Brasil todo, que a gente já está há uns cinco, seis anos trabalhando com ele na possibilidade de trazer o Congresso Brasileiro de Fruticultura. E já estivemos perto, já estivemos longe, mas continuamos insistindo. E agora, a gente entra novamente nesse processo, junto com o professor, para que 2017, agora, a gente receba esse evento. Então, quando a gente... Professor Ricardo Ayubi. Isso. Então, quando a gente fala nisso, você está falando de técnico. Quando você fala de fruticultura, você está falando do interior do estado de São Paulo. Você está falando do Nordeste. Então, você veja aí o intercâmbio que dá para se abrir entre entidades, entre profissionais, para o desenvolvimento dessa área. Então, volto a dizer para você, eu acho que os eventos técnicos agora, eles tendem a crescer consideravelmente. Primeiro, pela nova fonte de recurso que é a Lei 12.066 de benefício a incentivadores e a realizadores de eventos e o aeroporto. Porque quando você fala de um técnico, quando você fala de um professor, quando você fala de um pesquisador, você também tem que imaginar que ele tem que vir e tão logo termine, ele tem que voltar para o lugar dele, porque é o desenvolvimento da pesquisa ou é outra palestra ou outra coisa. Então, essa movimentação é muito interessante para a economia. Vamos voltar para a questão de esporte e aventura. Então, nós temos uma vocação natural para isso. Eu mencionei na abertura do bloco, Prudentópolis, com suas cachoeiras a 100 quilômetros aqui, só 100 quilômetros. É uma rodovia razoavelmente tranquila, privatizada, aliás, perdão, uma concessão, pedagiada e automaticamente com a manutenção perfeita. Ela não tem um buraco. Temos no Cânion Guartelá um processo também de turismo de aventura e de esportes que é fabuloso. Existe uma trilha que foi criada há uns 15 anos atrás, a trilha de Saint-Hilaire, naturalista francês que passou por essa região no começo do século XIX. E são 32 quilômetros, que também seria, se não uma maratona, pelo menos uma competição interessantíssima de se fazer dentro dessa mesma lógica. Toda zona rural de Ponta Grossa é linda. Então, dependendo dos cenários que você monte, você tem a possibilidade de ter eventos fabulosos. Isso sem falar de rapel e outras coisas. Para você ter uma ideia desse potencial, esse evento que acontece agora nesse final de semana, são oito competições diferentes, são oito provas diferentes. Inclusive a maratona, uma corrida noturna de seis quilômetros, natação, na Represa do Alagado, mountain bike e outras que agora eu não vou recordar. Mas isso mostra a pluralidade de possibilidades que a gente tem. Então, é nisso que a gente quer fazer, é nisso que a gente está apostando muito. Porque quando a gente fala no turismo rural, quando você imagina o esforço que você tem que fazer para levar mil pessoas para uma área rural com destino de turismo rural para visitação e isso, uma prova, uma competição, ela faz isso sozinha. Ela trabalha, vamos dizer assim, ela faz o que a gente levaria um ano para fazer, ela faz num dia. Entende? E como Ponta Grossa tem essa possibilidade, essas pessoas vindo para cá, conhecendo a região, conhecendo essas características aqui da nossa entona, amanhã ou depois você vai fazer outra prova, essas pessoas voltarão e vão falar lá, divulgar lá nas suas origens que vieram por uma cidade que não conheciam, que oferecem, no mesmo lugar que oferece rapel, ele oferece natação, ele oferece trilha para mountain bike, você passa por viaduto, você faz rafting, enfim. E é nisso que a gente aposta. Então, na realidade, eu acho que é muito mais por característica nossa mesmo, do grupo que trabalha na fundação, que é o imediatismo, a ânsia que a gente tem de fazer as coisas. Então, a gente sempre imagina assim, como é que é mais fácil a gente trazer pessoas para Ponta Grossa? Através de um atrativo ou através de um evento? E qual é a diferença? Quem vem para o atrativo não vai realizar uma prova, agora quem vem para a prova, faz a prova, ainda vai no atrativo, ou seja, ele tem duas possibilidades. A gente tem a garantia de fazer com que essa pessoa permaneça, pelo menos, por mais um dia na cidade. E esse dia, automaticamente, significa dinheiro injetado na economia local? Logicamente. Então, porque é dinheiro que vem de fora e circula. Você pode fazer uma conta, assim, de cada unidade monetária investida em um evento, ela pode te gerar até 12 vezes mais. E isso não é, se você for fazer a conta pelo uso, pelo dinheiro que foi liberado para os recursos que foram liberados através da lei, nós temos mais ou menos 250 mil reais envolvendo 4 mil pessoas. Então, 250 mil reais, 4 mil pessoas, se cada pessoa gastar 300 reais em Ponta Grossa, que é entre a hospedagem, a alimentação, você já tem mais de 1 milhão e 200. O que diz que essa passagem é um pouco mais do que 300. e temos, só para encerrar esse bloco, também a questão do turismo de cultura. O FENATA está aí para provar isso. Também tivemos o prazer muito grande de receber o projeto do FENATA esse ano para ser beneficiário da lei, porque o FENATA, no trato, vamos dizer assim, com os atores, com os grupos que vêm a Ponta Grossa, passa a ter um outro formato. e ele passa a impactar na nossa economia como um evento turístico pela natureza dele. Ele passa a ser. Os atores, as companhias, enfim, o pessoal envolvido na questão do festival, eles vão poder optar por qual hotel eles querem ficar. Não é mais alojamento, não é mais um único hotel, não é mais um único restaurante. Então, as pessoas vão circular na cidade. E é isso que a gente precisa. Basicamente é isso. É porque o dinheiro do turismo é um dinheiro que faz a distribuição, aliás, o turismo faz a distribuição de renda mais rápido que qualquer outro tipo de atividade econômica. Isso eu acho fantástico. Porque o pãozinho que o hotel serve na hora do café, no café da manhã, hoje, amanhã ele vai comprar de novo. E hoje, o seu Zé, o Padeiro, entregou 10 pães amanhã. Ele vai entregar 12. Entende? Então, isso é fantástico. Engraçado, tudo isso por causa de um modal, ou seja, tudo isso potencializado. Potencializa, potencializa, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Lógico, nós vamos continuar com as nossas estradas maravilhosas, inclusive, quando a gente não tinha ainda o aeroporto funcionando e o pessoal, às vezes, ah, mas você reclama, pô, não tem aeroporto, hoje a gente não tem ainda, mas, de qualquer forma, você vindo por São José dos Pinhais, você ganha, de graça, uma viagem de Curitiba a Ponta Grossa, que é fantástica, que é maravilhosa, é uma das mais bonitas do Brasil. E, realmente, não mentira. Não, não é mentira. Obrigado pela participação nesse bloco. Obrigado. Voltamos em instantes com o Programa Opinião. Olá, estamos de volta com o quarto e último bloco do Programa Opinião, falando sobre as vantagens de um aeroporto. Comigo no estúdio está o diretor da Fundação Municipal de Turismo, Eros e Freitas. Nós falamos sobre muitos assuntos nestes últimos três blocos. bloco inicial é apenas de apresentação, mas os blocos centrais do programa, como os telespectadores da Opinião já conhecem, são longos justamente para não interromper a linha de raciocínio do entrevistado. E o que nós podemos constatar é o seguinte, tudo estava pronto, bastava apenas algo que facilitasse a vida de todos, tanto no campo dos negócios quanto no campo do turismo. Agora, essa ferramenta, pelo menos uma das mais importantes, foi disponibilizada. Que mensagem o senhor daria ao público que está em casa nos assistindo agora e que tem essa ferramenta à disposição? Eu penso que Ponta Grossa passa a viver um outro momento no seu desenvolvimento, no seu crescimento, porque desenvolvimento é uma coisa, o crescimento é outra. nós estamos crescendo e nós precisamos desenvolver. Nós precisamos informação, nós precisamos hábitos diferentes, nós precisamos saciar a necessidade desse volume gigantesco de pessoas que vieram a Ponta Grossa trabalhar, viver em Ponta Grossa por opção. nós temos que facilitar para que isso seja cada vez maior, porque nós não temos mais como voltar na nossa Ponta Grossa da década de 60, 70, não tem mais como. Nós, a cidade efetivamente mudou, tem mudado assustadoramente. Nós fizemos até esses dias, fomos ver um vídeo que nós tínhamos produzindo em 2012, 2011, 2012, ainda eu estava no Convejo Birô sobre a cidade e eu falei, mas esse vídeo a gente não pode usar mais. Em três anos, em quatro anos, a cidade mudou assustadoramente. E eu digo isso porque eu trabalhei junto no roteiro disso, trabalhei na edição junto com o rapaz que fez e hoje aquilo você não pode usar, é como se fosse a mesma coisa, você vê um vídeo da década de 70, de 80 de Ponta Grossa. Nós, aqui em Ponta Grossa, a gente tem um péssimo hábito de não perceber esse desenvolvimento, não ver, não aceitar que a cidade cresceu e tal, mas ela cresceu e tem que continuar desenvolvendo o que é mais importante do que crescer. Nós temos índices fantásticos de 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 nós temos índices de segurança ainda, por mais que a gente esteja vivendo aí nesses últimos meses aí uma onda de assaltos, mas ainda temos índices baixos a questão de segurança, principalmente porque muita coisa que a gente vê aí está ligada ao uso de drogas, muito mais do que efetivamente bandidagem, enfim. Então, Ponta Grossa precisa mostrar isso, as pessoas precisam saber disso. esse vídeo que eu te falei, eu fiz um levantamento socioeconômico da cidade e uma das coisas que eu me deparei foi com a posição estratégica de Ponta Grossa com relação aos cinco maiores PIBs do Brasil. Nós estamos numa numa distância média de 800 quilômetros dos cinco maiores PIBs do Brasil. E nós somos, ou éramos pelo menos, a sexta economia do mundo. Então, olha do que eu estou falando. E nós estamos no meio disso. Então, essas informações têm que chegar para o resto do mundo. Essa condição de Ponta Grossa que ainda é a maior arma que nós temos, não é a maior arma, mas a maior ferramenta que nós temos, que é essa nossa localização, nós temos que vender isso, nós temos que oferecer isso. E, logicamente, que as pessoas podendo vir aqui, eu recebi também há uns dois anos atrás, acho, uns três anos atrás, um grupo de empreendedores que veio através de um outro amigo que me convidou para acompanhá-los. Fomos no aeroporto de Santana, eles estavam chegando em um jato particular, eram seis pessoas, se não me engano. Quer dizer, hoje isso vai ser muito mais fácil, muito mais rápido, todo dia nós teremos pessoas em Ponta Grossa olhando Ponta Grossa. Eu digo olhando no sentido de olhar, menos de, deixa eu ver o que é isso, que cidade é essa? Eu recebi uma semana passada um rapaz de Florianópolis e chegou aqui e falou, o que é isso? Que cidade é essa que vocês moram? Eu nunca tinha vindo para cá, estou abismado. Entende? Então, nós precisamos fazer com que Ponta Grossa chegue mais longe, que nós entendemos, passamos a entender que Ponta Grossa é uma cidade hoje grande e vai se tornar cosmopolita, porque ela sempre foi cosmopolita. Quando a gente leva em consideração essas dez etnias que nos formaram, já nos dá isso. E agora mais ainda, isso vai ser, vamos dizer assim, consolidado de uma vez por todas. Muito obrigado novamente pela sua participação hoje aqui, senhor Eros de Freitas, diretor da Fundação Municipal de Turismo e muito obrigado a você que estava em casa nos acompanhando até agora. O programa Opinião fica por aqui, voltamos na semana que vem. Abertura da Fundação Municipal de Turismo Obrigado.